O piloto de parapente tomou um susto nesse domingo, foi em Araxá. Ô André Rocha, conta pra gente aí. Boa tarde, André! Boa tarde, Eduardo. Esse final de semana eu fui até fazer uma matéria pela Band, passei em frente ao topo do mundo, vi o povo pulando e falei, isso não é pra mim não. E aí vem essa história lá em Araxá, foi um homem de 51 anos, no momento que ele fez exatamente a decolagem, perdeu o controle da direção e acabou caindo em um local de difícil acesso, em uma fazenda lá de Araxá, chamada Horizonte Perdido. O corpo de bombeiros, na Companhia Especial de Operações Aérea, foi até o local e conseguiu resgatar o piloto. E, Eduardo, a boa notícia é que, graças a Deus, apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves. É com você. Ô, bênção!